Uau! Chegamos! Eu primeiro! Não, eu! Meu quarto será melhor que o seu! Eu não vou te ouvir! Alvos fáceis! Você sempre estraga tudo! Não, você que estraga! Com licença, posso ajudar? Ah, sim! Eu quero um quarto muito legal e ousado! Claro! Vamos preparar isso pra você! Eu quero um quarto fofo e doce! Prontinho! Mas paguem primeiro! Podemos pagar, mas... Cadê nossas bolsas? Ah, não! Nossas bolsas foram roubadas! O que a gente faz? Adeus! Esse é o fim! Tanto que a gente queria umas férias! Espera! Eu tenho uma ideia! Podemos construir um quarto secreto! Uau! Boa ideia! Mas o quarto não é! Não toca no meu quarto! Eu vou construir o meu próprio! Eu conecto isso aqui! Já sei! Cadarços? Agora eu tenho um quadro! Uau! Que boa ideia! Vamos ver o que eu tenho aqui! Não vai funcionar! Não! Esse cordão é perfeito! Consegui! Do que eu posso fazer parede? Que bar lindo! Gostei desse divisor! Eu já sei! Oi! Vai beber algo? Oi, lindão! Ah, eu não quero nenhuma bebida! Eu quero pegar toda essa palha! Por favor! Pra você! Qualquer coisa! Sim! Tudo bem! Obrigada! Acho que ela gosta de mim! Tô tão quente! Preciso de parede também! Eu vou levar isso! Mas eu acabei de colocar... Obrigada, fofinho! Eu sou fofinho! Minhas pernas vão ficar demais! Bem melhor que as dela! Só preciso colocar assim! O chão é muito duro pra dormir! Acho que eu posso encontrar algo útil na minha mala! Cobertor! Minhas almofadas favoritas! Muito melhor! Eu também tenho almofadas! E um cobertor! A estrela tá quase pronta! O que ela tá fazendo? Só tenho que pintar! O que você acha? Meu fogo é melhor que sua estrela! Vou colocar flores no telhado! Que cheiro bom! Também farei cortinas! Vou colocar flores no telhado! Ah! Oi! Hã? Deixa em paz! Ah! Esses conches são lindas! Uh! Elas darão uma ótima guirlanda! Vou prender no coco! Usar isso como um sino de vento! A Claire tá dormindo! Ela vai amar esse bigode! Bom dia! Hora de passear! Uau! Uma concha? Uau! Um coco! Posso fazer algo com isso! Basta colocar um pouco de areia! Oi! O que você quer? Cai fora! Pessoa errada! Oi! Oi! Acabei de fazer isso aqui! Que interessante! Um bigode? Valeu, Maria! Foi mal! Mas você continua linda! Obrigada! O que? Tudo bem! Vou fazer um porta-vela com esse coco! Vou embrulhar no barbante! Minha placa está pronta! O quarto secreto do hotel! Um quarto ruim! O meu hotel é melhor! O meu hotel é melhor! O meu hotel é melhor! Ah! Hóspedes! Obrigada! Esse é o nosso hotel favorito! Seu tempo acabou! Próximo! Pronto! Pronto para pagar? Claro! Uma ótima ideia! Quarto com duas camas é bem mais caro do que com uma! Só podemos comprar com uma! Teremos que jogar a carta das gêmeas! Que linda! Oi! Uma cama, por favor! Aqui está a sua chave! Também abre o meu coração! Ótimo! Vamos lá! Tchau! Uau! Tô apaixonado! Ótimo! Acho que preciso de um café da manhã duplo! Mais comida? Isso! E isso aqui! Ah! Precisa de ajuda? Acabou da comida! Não, obrigado! Eu posso levar! Tô com tanta fome! Cadê a comida? Não sobrou nada! Maria, eu trouxe comida para nós! Finalmente! Valeu, Marinha! Nossas férias perfeitas! Ah não! Tom tá vindo! O que a gente faz? Nossa clássica pegadinha! Um, dois, três... Um, dois, três... Espelho! Eu preciso falar com você! Só um minuto! Vem comigo! Ufa! Funcionou! O que você quer? Acabou o meu espelho antes? Ah, Chad! Você é tão fofo! Eu tenho que ir! Aqui está meu número! Liga pra mim! Ok, princesa! Até mais! Duas bebidas, por favor! Duas? Ok! Uma pra você e outra pra minha princesa! Oi! Você ousa? Deixar minha namorada em paz! Você deixa minha namorada em paz! Ah, chega! Eu vou fazer você se arrepender! O que você acha disso? Ups! O que você acha do meu namorado? Foi mal! Foi mal, claro! Oi! Isso é pra você! Quer sair comigo? É... Eu não gosto de flores! Espera aí, eu preciso me trocar! Oi! Pra mim? Minhas favoritas! O que você sabia? Tudo bem, vamos! O que? Mas você estava lá... Mas como? Ok, vamos lá! Ei, Tom! Cadê você? Tudo bem! Mais chocolate pra mim! Sente-se! Esse é o melhor restaurante da cidade! Caçom, por favor, não estraga... Espera um minuto! Ela tem um bom apetite! Duas poções de todos os seus melhores aperitivos... Entradas e sobremesas... Entradas e sobremesas... Obrigado! Ufa! Quanta comida! E aqui tem mais! Sério? Mais comida? E uma ideia? Maria, vem pro restaurante! Agora mesmo! Ah! Olha! A Rihanna! Onde? Eu não a vejo! Ah! Eu só estava vendo coisas! Hum! Tão bom! Delicioso! O quê? E da bebida? Aqui! Vamos beber... Por nós! Ei! Cadê o seu? Já bebi tudo! Eu não consegui... Esperar! Hum? Estava com tanta sede! Sério? Ok! Isso é pra você! Pra mim? Ah! Tão lindo! Isso é meu! Deixa eu ver! O que foi isso? Quem está embaixo da mesa? O que você está falando? Que pulseira fofa! Obrigado! Minha cor favorita! Duas garotas em vez de uma? Acho que eu estou ficando doente! Vamos! Ai, meu pé! Precisa de ajuda? Obrigado! Se apoie em mim! Eu te ajudo! Esse é o seu quarto! Relaxa e melhora logo! Obrigado, Tom! Eu sou um herói! Que isso? Não! Você não pode correr agora! Espera aí! E o seu pé? Para! Ai! Minha perna! Qual o seu problema? Ah! Desculpa, Tom! Foi mal! Deixa eu te ajudar! Vamos lá! É a UFC! Eu abro! Oi! Isso é... Ei! Espera aí! Tem mais! Clara! Você está aí? Aqui está a nossa comida! Bom apetite! Tão crocante! Oi, Tom! O quê? Vocês são duas? Mas como? Somos quatro! Quatro? Eu estou confuso! Tom! Acorda! Por favor! Por favor! Olha elas! Aqui, gatinha! Tão fofinha! É, você é tão doce! Ai, que tarantula doce! Pega! Maria, você é tão engraçada! Para quem eu devo dar o anel? Estou com fome! Delícia! Maria ou Clara? Tem que escolher! Não, ele vai me escolher! Não, eu! Olha, é o Tom! Finalmente! Eu decidi! Tom! O anel! Então, quem pegou o anel? Pessoal, me ajudem! Comente aí abaixo! Que me digam quem está usando o anel! Mary ou a Clara? Valeu! Eu tenho uma surpresa pronta! Abra cadabra! Gostou? Outro anel! Estamos atrasados! Tudo bem, estou indo! E eu? Finalmente chegou a hora! O que estamos esperando? O que estamos esperando? Uau! Bom! A herança vai parar? Espera aí! Vocês são três? Achei que fosse só uma herdeira! Hum! Quanto faz! Todo mundo recebe um envelope! Opa! Nossa herança! Não posso esperar pra ver o que tem dentro! Também estou curiosa! Uma tomiseta velha? Sério? Uau! Meu trabalho aqui acabou! Dinheiro! Corrita! Herdedoras! Meu sonho se tornou realidade! Não posso mergulhar no dinheiro! Bicho? Por que eu? Cereal! Uau! Café da manhã de diamante! Eu também quero! Dinheiro! O que? É minha vez! Eu estou dando um presente! Sim! Uma mensagem! O que é? De novo? De jeito nenhum! Acontece! Hoje é um ótimo dia pra relaxar a beira-mar com um tapete dourado! Estou dentro! Junto com meu tapete de dinheiro! Ah é? Meu tapete vai ser feito de areia! Isso é ridículo! Uau! O salva-vidas é tão lindo! Oi! Isso é pra você! Uma banha de ouro? Obrigado! Eu não estava esperando isso! Ah é? Eu também tenho um presente! Oi! Experimenta esse colete de salva-vidas! Exclusivo e único! Obrigado! Um belo dia! Viu isso? Esses presentes são bem pesados! Como faz pra chamar a atenção dele? Já sei! Oi! Eu não consigo enxergar tão longe! Você precisa de pinóculos! Uau! Agora sim! Eu pude ajudar! Espera aí! Eu poderia usar a sua ajuda! Agora eu posso ver todos que nadam além das boias! Isso é tão injusto! Ele nunca me nota! Uma bebida, por favor! Oi! Isso é pra você! Uma bebida refrescante! Essa bebida tem um gosto ainda melhor! Aproveite! Valeu! A bebida foi ideia minha! Não! Não foi! Você não consegue pensar em nada sozinho! Ei! Essa bebida é pra mim? Essa aqui? Não! Eu tô lavando a luz! Ah! Tudo bem! Cara, tá tão fofo! Minha... Minha fortuna! É hora de dormir! É! Essa é a minha chance! Alarme! Quem era esse? Eu tô vendo coisas? Um ladrão! Vai embora! Fora! Eu botei ele pra correr! Bons sonhos pra mim! Ufa! Essa foi por pouco! Ah! Um telefone? Grande erro! Eu sei Kung Fu! Não precisa ficar brava! É aqui seu telefone! E algum dinheiro pra compensar! Coitadinho! Minha garota tá se afogando! Eu vou te salvar! Põe a salva-vidas é feia! Isso é ridículo! O anel! Te devol uma! Desculpa! É um salva-vidas! Eu vou só nadar um pouco! Pode nadar! Socorro! Eu tô me afogando! Isso não é tão profundo! Meu salvatore! Me leve pra praia! O vestido mais caro é todo meu agora! O velho é um lixo! Um novo ajuste lindo! Isso pertence à lixeira! Uau! Os preços estão loucos! E dá pra usar! Por que pagar mais? Os vencedores do concurso ganham prêmios! Cartões de crédito de ouro e de prata! Também temos cartão de papelão! Vocês têm que nadar o mais rápido possível! O vencedor ganha o prêmio! Todas prontas? Sim! Eu tô pronta! Pode ir! Por que você ainda tá aqui? Rápido! Tão rápido! Um tubarão! Socorro! Alguém! E vamos voltar pra ajudar? O prêmio tá esperando! Sem chance! Então, eu vou te salvar! Sai daqui, tubarão! Uau! Você é tão corajosa! Nós chegamos primeiras! Esses preços... Esses prêmios são seus! Parabéns! Que está verdadeira vencedora! Ela merece o prêmio! Ok, mas... Isso é tudo que nos resta! Eu sabia que você ia ganhar! Pessoal! Bem-vindas, nossas concorrentes! Maria e Clare! Vamos começar nosso desafio! Jig Yoga! A primeira tarefa é o Kona Sana! Pose do triângulo estendido! Ótimo! Estamos gravando! Esse cabide é tão prático! Vamos deixar as toalhas aqui! Ei! A gente tá filmando aqui! Vamos pra outro lugar! Não vamos embora! O que tá acontecendo? Meninas! Essa praia é nossa! É um lugar público! Eu sugiro que participem do desafio de Yoga! Odeio Yoga! Mas não tem chance! Ok! Você pode ganhar um Yacht? Ah! Um Yacht! Eu queria muito esse prêmio! Não! Tudo bem! Combinado! A batalha começa! Tudo pronto? Tudo pronto! Estamos prestes a ver do que nossas competidoras são capazes! Vamos dar o que elas querem! Apoio de cotovelo! Vai, mana! Uau! Que maravilha! Tive uma ideia! Tô pronta! Vamos lá! Bem! Muito bom! Quem venceu? Eu já sei! Outro concurso! Não! Tanto faz! Nós vamos vencer! Vamos lá! Mantenha o equilíbrio! Brilhante! Nada demais! Nós podemos fazer isso também? Vamos lá, Polly! Tô confusa! Hmm... Outro! O quê? De novo? Tudo bem! Vamos em frente! A pergunta é a mesma! Mais um concurso! Não, meninas! O desafio é fazer a pose da árvore! Isso é uma árvore! Eu já sei! Gêmeas? Muito bem! O que é isso? Uma pose da árvore? Não! Vamos começar a cerimônia da premiação! As vice-campeãs são... Polly e Brenda! Seu prêmio é um certificado de yoga! Hmm... O quê? Sim, nós ganhamos, mano! E o grande prêmio vai pra Marie e Claire! O Yacht! O quê? Sério? Então esse é o grande prêmio? Olha, você viu isso? Polly! Eu queria muito esse prêmio! Você pode ficar se quiser! Sim! E você pode ficar com o nosso prêmio! Obrigada! Essa batalha feroz termina com amizade! Tchau! Tô com fome! Ainda bem que temos pizza! Tira as mãos! Outra pessoa pediu! E eu entrego! Tá ficando frio! Vamos precisar passar a noite aqui! Vamos nos livrar desse lixo todo! Mary, me ajuda! Eu posso apenas me mandar você limpar! Isso é seu! Eu vou dormir aqui! Não! É aqui que a lâmpada vai ficar! Ok! Aqui então! Não! Aí é a mesa! O que? Oh! Então você dorme lá fora! Tudo bem! Tchau, tchau! Eu mesma vou construir meu local pra dormir! Oh! Sim! Sim! Legal! Uau! Eu também quero uma barraca! Mas eu tô falhando muito! O que você tá chorando? Sua cabana te moronou? Nossa! A minha também não aguentou! Não fica assim! Quer uma pizza? Não! Oh! Eu tenho uma ideia melhor! Eu quero uma sala secreta de dois andares na caminhonete! Uau! Parece um plano! Vamos começar a construir! O quadro está levantado! Eu vou ficar lá em cima! E eu aqui embaixo! Uau! Ficou incrível! Minhas costas! Não consigo dormir aqui! Tive uma ideia! Vou colocar um colchão e um cobertor macio! Agora tá ótimo! Eu vou usar grama macia pra substituir um colchão! É perfeito! E ecológico! Grande coisa! Eu deveria decorar meu chão! Esse tecido vai servir! Dourado é minha cor favorita! Vamos adicionar algumas decorações ecológicas! Vai ficar muito melhor de ouro! Uau! Mais ouro melhor! Se mantenha humilde! Esse é meu lema! Meu design será ecologicamente correto! Essas pedras são tão bonitas! Tive uma ideia! Vou deixá-las ainda mais bonitas! Um pouco de tinta transforma as pedras em um cacto! Uau! Eu também preciso delas! Mas eu vou transformar as pedras num porta-velas de ouro! Preto e dourado são uma nova tendência! O que tem nesse saquinho aqui? O que tem nesse saquinho aqui? Bolas de lã! Enrole a lã assim! E prenda no centro! Depois vou cortar as pontas e fazer um pompom! E amarrá-los! Isso vai ser suficiente para deixar meu espaço adorável! Eu prefiro decorações extravagantes! Decorações douradas ficam muito bem! Eu vou fazer uma área de descanso ao lado da cabana! Tem espaço tanto para catos quanto para flores! É hora da festa do chá! Encontrei nosso velho jogo de chá! Mari, vem cá! Tô indo! Leite sem açúcar! Sua escolha! Dedo midim pra fora! Você esqueceu de novo!